É Fake News Ele está na rede, ele é um vírus e quer navegar Está sempre online, atrás do seu wi-fi pra o detonar E o WhatsApp veio pra roubar sua atenção Você tem de se ligar e sair do modo avião Se liga aí meu parceiro, você precisa acordar Mude sua homepage e comece a declarar No seu banco de dados está a senha do provedor Aquele que tem o domínio, Jesus Cristo salvador É Fake News, é Fake Dói O inimigo é mentiroso e Jesus Cristo é meu herói É Fake News, é Fake Dói Cuidado com as arapocas do hacker Ele colocou uma isca e você caiu Concaminou todo o seu arquivo Você deu moleza pra esse vadio Só o jeito de você vencer Usar o antivírus até em Jesus O justificador Que por você morreu na cruz É Fake News, é Fake Dói O inimigo é mentiroso e Jesus Cristo é meu herói É Fake News, é Fake Dói O inimigo é mentiroso e Jesus Cristo é meu herói O inimigo é mentiroso e Jesus Cristo é meu herói